Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês sabem eu tô de férias e hoje eu resolvi fazer uma coisa bem diferente Deixar o Salomão com a minha mãe e acompanhar o James Franco, que não tá aqui agora, no trabalho dele Cada dia ele trabalha num lugar diferente, na verdade ele atende vários clientes, várias empresas durante o dia dele E hoje eu resolvi fazer esse tour aqui nos clientes que ele ia atender hoje, quem sabe eu encontro assim Uma lojinha do chinês, uma coisa muito interessante pra gente ver juntos Então vem me acompanhar nesse dia, tudo que eu achar de legal aqui eu vou mostrar pra vocês Vamos ver o que vai acontecer até o final do dia Então hoje eu tô de copilota Ele tá ali ó, o James tá ali ó E a gente tá em um dos clientes dele, que é um açougue E ele veio conversar com o comprador aqui Então tô aqui esperando Saiu um Olha lá, ele fechou um pedido Tá fechado Não tem chave Eeeh, saiu um pedido Saiu um pedido? Um pedido Ó, tô te dando sorte, hein? É, deve perder mais ainda É A gente tá aqui na região de Santo André Hoje, perto da casa da minha mãe Vamos ver se eu encontro alguma coisa legal aqui durante o dia Vamos ver Achei uma lojinha Olha que legal pra pôr talhar Vamos colocar os talheres e sair daqui Aqui tá com pressa Daqui a pouco a gente volta em outra Gente, olha só Criado mudo Que coisa mais linda Olha esse aparador amarelo Tem um vermelho Olha esse puff Que lindo Olha esse, gente De cachorrinho R$139 Muito lindo Olha, esse daqui R$30,00 Agora a gente entrou aqui num supermercado Que ele atende também Dá uma bisaiada por aqui Estranho isso vender assim no supermercado Fofura Aqui tem fofura Amor, aqui tem fofura Cheirinho bom de pão Que grande aqui Ó Mais uma parada A gente parou pra almoçar e a gente resolveu comer pastel E aí, seu dia foi bom? E aí, seu dia foi bom? Tá sendo bom? Mais ou menos? Mais ou menos? Vai melhorar, vai melhorar Vamos, chegamos, chegamos Olha quem tá aqui Oi, gente Eu sou a Elis É, eu sou a Elis Eu sou muito sorridente É Isso Eu gosto de conversar Eu gosto de conversar Eu gosto de conversar Ele tem ciúme Ó Ele não tá gostando Vem, vovó Vem, vovó Vem, vovó Vem, meu filho Olha, ele balança o rabo Ô, meu Deus Vem cá, vovó Vem cá, vim, neném Aqui, ó Vem, vem Ele fazia, ele Vem cá, vovó Vem, vem Não vai Ele tem raiva Mas ele vinha Agora tá com ele Você tá no YouTube Você tá no YouTube Você tá no YouTube Você, neném A gente não esqueceu de você, não É Oi, gente Tudo bom? Hoje já é o outro dia Eu tô aqui na cozinha, ó E eu tô fazendo algumas coisas por aqui Eu tô colocando beterraba pra cozinhar Pro Salomão Eu comprei esse saco de beterraba aqui, gente Por R$1,99 Eu achei muito barato, ó Olha só Vem bastante Esse aqui eu comprei no Carrefour Eu tava contando pras meninas lá do Instagram Que eu comprei coco no supermercado No supermercado pequenininho de bairro Lá perto da casa da minha mãe Eu até falei o preço errado Eu falei R$4,89 Mas não foi não, ó Foi R$4,00 R$4,00 Achei muito barato Aqui nesse pote tem morango Eu comprei duas caixinhas de morango também Nesse mesmo mercadinho Por R$1,99 cada caixa Já lavei, já deixei eles escorrendo Aí ficou bem sequinho Eu coloquei nesse pote aqui E vou colocar na geladeira Eu dei uma dica lá no Instagram Que eu faço sempre É uma delícia, gente Você bate morango com leite E iogurte grego Fica uma delícia Uma delícia Experimenta pra vocês verem Eu vou colocar essa beterraba aqui na pressão Jamie já saiu pra trabalhar Eu vou lavar o meu cabelo Enquanto isso aqui cozinha Que hoje é dia Mais um dia do cronograma capilar, né? Que eu tô fazendo Vamos seguir o dia Ah, gente Eu tava esquecendo Ontem lá naquela lojinha Que eu mostrei pra vocês Eu comprei Esses potinhos aqui, ó Que eu acho que vai dar certinho Aqui nesse cantinho Eu vou trocar o meu porta-talher Esses aqui eu que fiz São com potinhos de maionese Eu gosto muito deles Tem vídeo aqui no canal ensinando Eu vou deixar o link aqui, ó Passando agora pra você que não assistiu Que é novo aqui no canal Tenho tempinho já que eu fiz esse vídeo E eu fiz esses porta-talheres Com um potinho de maionese Mas eu achei esses cor-de-rosa aqui Acho que vai combinar mais, né? Que tem outras coisinhas aqui Ai, desastrada Bati as costas aqui Eu fui brincar com o Salomão aqui, ó A gente foi brincar, né, amor? A gente foi brincar Eu fui levantar aqui, ó Bati com tudo Ai, voltando Então, gente Acho que esse aqui vai ficar mais bonitinho Aqui em cima E eu vou usar esses potinhos Acho que eu vou colocar eles dentro do armário Ou eu posso dar ele pra minha mãe Eu não sei o que fazer Ou eu posso usar ele lá na mesinha da costura Colocar algumas coisas aqui dentro Alguma utilidade vai ter E aí eu vou usar esses daqui Eu vou passar uma água neles Ah, importante, ó Foi R$2,50 cada um Muito baratinho, né? Ele parece todo rendado, assim Achei muito lindo Eu adorei aquela loja Eu quero voltar lá com mais calma Música E prontinho Olha só como ficou legal A panela acabou de pegar pressão Olha só, gente Ficou bem bonitinho, né? E cabe bastante Depois eu vou tirar mais alguns que eu tenho na gaveta E vou colocar aqui E agora que o forno ficou assim Eu sou daquelas que esquece a panela Eu vou colocar Uns quatro minutos Acho que é suficiente Enquanto eu tenho quatro minutos pra lavar o cabelo Vamos esperar sair a pressão Enquanto isso a gente dá um jeito por aqui, né? Vou aplicar a máscara agora Já lavei o cabelo Hoje é dia de aplicar a de hidratação Também, olha as roupas ali Eu tô separando E o Salomão tá tentando escalar Ele tá tentando escalar Você vai cair, Salomão Olha aí, ó E agora? Quem que vai dobrar isso tudo de novo? Vocês conhecem esse amaciante aqui da Dona Clara? Vim pra promoção no supermercado E eu resolvi pegar pra experimentar O que vocês acham dele? Vocês conhecem? Conta pra mim aqui nos comentários Gostei bastante do perfume dele Esse aqui de orquídea E a consistência dele parece ser bem legal Vou experimentar ele agora E eu conto pra vocês Mas conta aqui pra mim Se vocês já conhecem esse aqui Tá bom? Você tá xeretando na parada errada, hein? Você não tem nada que ficar subindo aqui na minha roupa, não Você não tem, não Não faz essa cara de pau, não Ei, menino Agora vamos dar um jeito nessa pequena bagunça aqui Ixi, tá chovendo, ó Eu tenho que estar no shopping a uma da tarde Porque eu vou lá buscar meu presente de aniversário Que vocês vão ver no próximo vlog Amanhã eu vou postar Eu vou hoje e vou postar amanhã pra vocês Então fica ligadinha no vídeo de amanhã Vou mostrar pra vocês o que foi que eu ganhei de aniversário Vou lá buscar uma da tarde Então eu vou dar uma arrumada aqui E já vou me apressar Porque eu acho que já são quase 11 Isso, são 10 pras 11 da manhã Eu vou dar uma organizada aqui no quarto Uma aspirada Deixar o almoço adiantado E aí, ó Vou me pirulitar para o shopping Gente, terminei Dei um tapa aqui no quarto Aspirei, tirei pó Arrastei aqui Aspirei lá atrás Coloquei esse cobre-leite aqui de emoji Que eu adoro E agora eu vou me mandar pro shopping Que eu já tô atrasada Mas fica aqui pro próximo vlog, tá bom? Que sai amanhã Pra vocês verem o meu presente Tô tão animada, gente Então fiquem com essas carinhas aqui E a gente se encontra amanhã Aqui no vlog Tchau